Bom dia. Oi, filho. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Oi, que asa lida. A mamãe nem pediu, filho. A mãe nem pediu asa bonita e você mostrou. Muito bem. Parabéns. Bom, menino. Gente, quanta generosidade. Mostrando a asa várias vezes. Ai, eu tenho que cumprimentar. Toca aqui, moleque. Ah, moleque. Muito bem. Né? O que você vai cantar hoje, Gil? O que você vai cantar, filho? Filho. Filho lindo. Amor da mãe. Maravilhinho lindo. Coloca aqui. Ai, ele fica todo inchado, gente. Olha, todo orgulhoso. Que a mamãe ama muito, sabe? Mamãe ama muito, muito, muito. Ai, que asa tão linda. Deixa eu botar a mão no suvaco. Ai, que suvaco seroso. Olha, tem criança te assistindo. Oi, meu. Isso é muito simpático. Como é que você fala com eles? Tem um monte de gente atrás dessa tela, lá, vendo você. Como é que você fala com as crianças? Olá. O que você tem de bacana pra dizer pra eles, hein? Filho, presta atenção na conversa, Gil. A Gil. Nossa, mas hoje você tá, né? Oi, meu amor. Isso. Oi, meus amores. Olha, fazendo charminho, gente. Ah, que coisa mais mimosa. Fazendo charminho pros amigos. Faz charminho, faz charminho. Mamãe cumprimenta. Aqui. Faz charminho, amor. Ih, hoje é o dia da asa, gente. Ele tá animado com essa asa. Olá. Tudo bem? Faz charminho pra mamãe. Olha. Nossa, mais uma asa. Mamãe cumprimenta. Pronto. Oh, que bacana. Gente, como ele gosta de mostrar essa asa linda, com essa pontinha vermelha. É muito lindo, gente. Né, filho? Deus, quando deu beleza, você foi pra fila várias, várias vezes. É. Mamãe te acha magnífico. Maravilhoso. Lindo. Né? Nada mais? Só isso? Então, vou dar tchau pros seus amigos. Tchau. 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 Tchau.